E aí galera, eu vou jogar agora Bike, não sei o nome direito, é um jogo da Red Bull, é um jogo muito maneiro de bike, os gráficos são bem legais, esse jogo é grátis, está no Google Play, você pode baixar e jogar a hora que você quiser, se inscreva no meu canal, compartilha esse vídeo com seus amigos, eu vou ficar muito agradecido, e você vai fortalecer ainda mais a nossa corrente, certo? Vamos lá então. Eu estava jogando aqui, eu joguei aqui algumas fases, vou continuar então, partiu, vamos embora. O que é que eu quero, eu vou jogar aqui? O que é isso? 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 O que é isso?